Sani, sani, cari Vênita, sou o Dril Tirar, vejo este vídeo aqui em Mopi Svelto, dizer isso em modo de escarpão, para que a cena é importante, não é? A nova para não ter Vênita, não? Para tudo e Vênita em todo o mundo. Pessoal, estou gravando este vídeo um pouco mais rápido, estou fazendo ele com o celular, sou o Dril Tirar, vejo este vídeo com o telefone, e também para que a cena é uma coisa um pouco mais rápida, tá? O que acontece? O presidente da região do Vênito, Lucas Aya, ele falou aí umas quatro horas atrás sobre a autonomia do Vênito, a autonomia, que foi feita a votação lá em 2017, e ficou todo esse tempo aí na geladeira. Então, hoje ele se pronunciou sobre isso, parece que o negócio está realmente tendo andamento, isso daqui é uma coisa que eu considero que seja algo bom aí para os Vênitos lá, e também para os descendentes, porque se a região melhora, evidentemente isso melhora para todo mundo, se de repente alguma pessoa quer daqui, queira ir para lá, queira viver lá, né? acaba se beneficiando disso também, e conseguindo prosperar, de certo modo, melhor na sua vida. Até vou ler o que eu vi aqui, né? Então, ele mesmo, o Lucas Aya, fala, depois de cinco anos de estagnação, a autonomia foi aprovada pelo governo e pelo chefe de Estado, e pode continuar no seu caminho, explica então o governador Lucas Aya. Viemos trabalhar para a definição dos níveis essenciais de desempenho, um assunto que até então ninguém ousara abordar. A definição dos níveis essenciais de desempenho, face à autonomia diferenciada, está prevista a preto e branco, no orçamento de 2023. Resultados que vêm, diga-se, graças a uma lei aprovada em dezembro de 2022, por esse governo, quando estava aí no cargo por pouco tempo, né? Enfim, então, em 2017, não foi apenas o primeiro referendo organizado no Vêneto, mas afirmou o direito à autonomia, e, portanto, ao cumprimento do que está previsto em nossa Constituição. Os Vênetos expressaram seu apoio às disposições da Carta Fundamental da nossa República, continua o presidente, a jornada agora continua como nunca havia acontecido antes. Isso, diz aí, nos dá a esperança de que dentro de um ano já deveríamos aí, já devemos ter algumas coisas adiantadas em relação à autonomia do Vêneto. Então, finaliza também o Lucas Aia, falando que lançamos as bases para a reforma mais importante desde o pós-guerra, conclui, né? O presidente do Conselho Regional, na verdade, um salto para a modernidade, a valorização de competências e a assunção plena de responsabilidade sobre territórios e administradores que poderão, finalmente, com muita responsabilidade, planear as ações mais importantes na gestão das regiões. Isso se traduzirá, acredite, em um novo renascimento para todo o país, segundo eles aí. Então, como eu falei para vocês, eu apoio isso, eu acredito que realmente o Vêneto e todas as outras regiões, pelo menos, né, as que têm possibilidade aí de ter uma autonomia, né, uma autonomia administrativa, enfim, que se tenha mais liberdade para que a própria região consiga, digamos, se virar ali sozinha, até mesmo porque o Vêneto é uma região rica, uma região que prospera, que produz bastante, mas, às vezes, existem algumas amarras burocráticas que fazem com que as coisas não andem, né? A gente sabe que temos problemas também no Brasil, muito nesse sentido aqui, então, acredito que isso virá para beneficiar o Vêneto e os Vênetos. Fico aí com essa notícia aí para vocês. Estrucão. Tchau, tchau.